A casa de cada peregrino, levando aqui esta experiência, levando uma maior proximidade à mensagem e, sobretudo, àquilo que cada peregrino viveu neste recinto de oração. Um poema que, por certo, traz à memória de muitos peregrinos que, porventura, não estejam aqui, que nos estejam a acompanhar através desta transmissão. Então, recordem presenças neste recinto de oração, recordem já o que foi viver este momento, sem dúvida nenhuma, único nos santuários marianos, que é possível viver em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Antes de voltar a ser colocada na capelinha das aparições, é aclamada como rainha por todos os peregrinos, nesta oração cantada do Salva Rainha. A CIDADE NO BRASIL Tempo de graça e misericórdia, dar graças pelo dom de Fátima. O tema deste ano pastoral, aqui no Santuário de Fátima, que evoca a celebração do centenário durante o ano de 2017, dá-lhe, de facto, um horizonte de gratidão por tudo aquilo que aconteceu durante esta celebração do centenário, a presença do Papa Francisco, a canonização dos pastorinhos, e uma série, de facto, de acontecimentos que foram promovidos em torno da celebração do centenário, para melhor recordar a mensagem que aqui foi deixada, mensagem que é vivida por todos os peregrinos. O reitor do Santuário de Fátima mostra ao Presidente desta celebração, ao Bispo de Hiroshima, a bala que está na coroa de Nossa Senhora, a bala do atentado do Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, e aquilo próprio depois quis oferecer para ser colocada na coroa, nesta coroa, de Nossa Senhora de Fátima. Um atentado que aconteceu precisamente no dia 13 de maio, e um ano depois, o Papa São João Paulo II veio até ao Santuário de Fátima para oferecer essa bala. A TV transmitiu esta celebração de encerramento da Perignação Internacional.